O que a OAB impediu que a Polícia Federal entrasse no telefone de um dos caríssimos advogados? Qual é a intenção da OAB? Quem é essa OAB? Um dia se o presidente da OAB quiser saber como é que o pai dele desapareceu no preso militar, eu conto pra ele. Ele não vai querer ouvir a verdade. Eu conto pra ele. Não é a minha versão, aqui a minha vivência me fez chegar a essas conclusões naquele momento. O pai dele integrou a ação popular, o grupo mais sanguinário e violento da guerrilha lá de Pernambuco. E veio desaparecer no Rio de Janeiro.